Um outro ponto para a gente falar sobre a gestão de custos é sobre o break even point, que é o ponto de equilíbrio, né? Então é o ponto no qual as receitas começam a pagar os custos. É aquele ponto que eu não tenho prejuízo, mas eu também não tenho lucro. Então graficamente é esse ponto aqui onde as receitas encontram os custos, tá? Para baixo desse ponto aqui no gráfico eu tenho receita menor que custo, ou seja, eu tenho prejuízo. Para cima desse ponto eu tenho receita maior que custo, eu tenho lucro, né? Então esse aqui é um gráfico que eu tenho receita volume vezes preço, então quanto mais eu vendo, né? Eu vou tendo uma inclinação da reta maior do que a inclinação da reta de custos, porque o custos além dele ser volume mais vezes custo variável, ele tem um custo fixo. Então a receita ela parte aqui do zero, o custo não, ele parte aqui de uns 50 mil suponhamos, tá? Então a inclinação da reta de receitas é maior que a inclinação da reta de custos. E aí eu quero achar esse ponto aqui, porque imagina, depois desse ponto aqui, aí é só alegria. Eu vendo para realmente lucrar. Antes desse ponto aqui eu vendo para pagar conta. Então é importante que a gente ache esse ponto de equilíbrio, tá? E a fórmula para achar esse ponto de equilíbrio é custo fixo sobre um menos custo variável sobre a venda. Então vamos ver esse exemplo aqui. A empresa Voitotec, para a qual você trabalha como CFO, requisitou que fosse feito o cálculo do ponto de equilíbrio para um novo produto que a empresa deseja lançar. Então deseja-se vender mil unidades desse produto a R$ 99,90. Sabendo que para produzir uma unidade temos R$ 22,00 em custos variáveis, além de um custo fixo da ordem de R$ 4.900. Então vamos lá, vamos ver se vai valer a pena vender essas mil unidades ou não. Então eu tenho preço unitário da unidade R$ 99,90. O custo variável unitário é R$ 22,00 e eu tenho um custo fixo total de R$ 4.900. Ou seja, independente se eu produzir e se eu vender, eu tenho um custo de R$ 4.900. A fórmula do ponto de equilíbrio é custo fixo sobre um menos custo variável sobre o preço da venda, tá? Então R$ 4.900 sobre um menos R$ 22,00 sobre R$ 99,90 dá R$ 6.283,83, né? R$ 6.283,83 dividido pelo preço de venda, né? Que é R$ 99,90 me dá um ponto de equilíbrio de R$ 62,9 ou R$ 63 peças. Ou seja, eu só começo a obter lucro a partir da venda de R$ 63 peças. Se eu vendo R$ 62 peças, eu tenho prejuízo. R$ 61 peças, eu tenho prejuízo. R$ 63, eu fico no 0 a 0. Na verdade, R$ 62,9 peças, eu fico no 0 a 0. R$ 64, eu tenho lucro, tá? Então o ponto de equilíbrio me mostra qual que é o ponto mínimo que eu preciso vender pra que eu comece a obter lucro. E aí fazendo a operação reversa aqui, né? Então se eu vendo 63 peças, eu tenho um faturamento de R$ 6.293,70. Eu tenho um custo variável de R$ 1.386, né? 63 peças vezes 22, 63 peças vezes 99. São esses resultados aqui. E eu tenho um custo fixo de R$ 4.900,00. Ou seja, eu tenho um custo total de R$ 6.286,00. Com faturamento de R$ 6.293,00, eu tenho um lucro de R$ 7,70. Ah, Cíntia, mas não era pra ter o lucro zero? Lucro zero se eu vender 62,9 peças, tá? Redondei porque estamos falando em termos de unidade, 63 peças me gera um lucro zero. Um lucro de R$ 7,00 na organização. Tô fazendo a engenharia reversa aqui só pra você entender como que eu calculo o ponto de equilíbrio e como que eu volto e testo se esse ponto de equilíbrio foi calculado de forma correta. De qualquer forma, calcular, entender o ponto de equilíbrio é muito importante pra que a gente entenda o ponto mínimo de produção e venda, tá? Ter esse número na cabeça é muito importante porque senão a gente começa a correr atrás de números muito grandes de lucratividade, mas esquece do mínimo. O mínimo a gente tem que fazer, senão a gente fica no prejuízo e a empresa realmente não tem saúde financeira pra continuar operando. Tchau! 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 Tchau!